Alô vocês, alô você, uma taça aí do seu amigo Tom Miranda, passando por aqui para nós falamos rapidamente acerca da nova portaria 18974, em substituição à portaria 18045. Lembrando que nós temos uma lei, a lei 7102, a portaria. Olha, vou lembrar novamente, a lei estabelece a portaria disso, como fazer. Esse canal é para justamente te ajudar, você saber o que está acontecendo, o que vai mudar, se mudou, estamos juntos, é para isso que eu estou aqui, para justamente te ajudar e te dar informações acerca de algo da segurança privada, beleza? Vamos direto aqui para o artigo 150, artigo 150, vamos lá, para começar a ver aqui acerca da escolaridade, para ver se houve mudança na nossa escolaridade, beleza? Lembrando que a lei 7102, no artigo 16, diz que basta ter a quarta série. Vamos ver aqui o que diz o artigo 150, no seu inciso terceiro, ter instrução correspondente ao quinto ano do ensino fundamental, que é a antiga quarta série, ou seja, não mudou, não melhorou, porque nós sabemos que para se formar vigilante, basta a quarta série primária, mas as empresas não contratam ninguém aí, não contratam ninguém com o sem o segundo grau, beleza? Estamos juntos, vamos ver acerca daquela situação que você sabe, você fica chateado que as empresas não cumprem a lei, não cumprem a portaria, beleza? A extensão ou reciclagem e transporte de valores renova o tempo de habilitação das atividades de transporte de valores e vigilância patrimonial. O inciso terceiro diz que a extensão ou reciclagem em escolta armada renova o tempo de habilitação das atividades de escolta armada e vigilância patrimonial. E o inciso quarto, aqui está sexto, mas com certeza terceiro e quarto diz que a extensão ou reciclagem em segurança pessoal renova o tempo de habilitação das atividades de segurança pessoal e vigilância patrimonial, mas nós sabemos que mesmo que você esteja lá na sua empresa e queira pagar o teu bolso, você está lá com o vigilante patrimonial, mas de repente está havendo aí uma oportunidade externa em transporte de valores de escolta armada SPP. Se você fizer a sua reciclagem ou a formação nessas categorias, nessas extensões, nós sabemos que as empresas não aceitam isso. E vamos ver o que diz o artigo 110 acerca do armamento. Estrutor Miranda, teve mudança no armamento? Não. As empresas de vigilância patrimonial poderão dotar seus vigilantes quando é efetivo serviço de revolver calibre 32 ou 38, cacetete de madeira ou de borraça, algemas, vedando o seu uso de quaisquer outro instrumento não autorizados pelo coordenador geral de controle de serviços e produtos, claro, da Polícia Federal. Ou seja, não houve mudança na escolaridade e no armamento. Estamos juntos? Fica aqui. É o mínimo que eu posso dizer para você, porque os demais aí não interessa para a gente, tá bom? Então fica aqui que não houve. Houve uma nova portaria, mas não houve mudança aí, tá? É claro que depois eu vou falar sobre o artigo que fala a cerca, que o vigilante pode fazer abordagem, que não mudou. Estamos juntos? Mas fica aí a dica do teu amigo aí para você ficar sabendo que não houve mudança. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre o estatuto aí e acerca das mudanças da reciclagem que complicou para o vigilante que vai fazer sua reciclagem. Um grande abraço aqui do teu amigo Estrutor Miranda. Lembrando que esse canal é um canal esclarecedor para você, colega vigilante, amigo vigilante aí, que lembra que eu também sou vigilante. Hoje eu estou atuando como instrutor, tá? Mas esse canal é justamente para você que não tem tempo de ler. E na sua viagem, no seu trajeto, se você vem de ônibus ou de trem, seja lá como você for, se tiver um tempinho aí em casa, o canal está aí para você assistir. O canal Papo de Virilante, o teu amigo Estrutor Miranda. Lembrando, lembrando que esse canal é para te esclarecer e te deixar por dentro das novidades. Um grande abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário, rapaz. Pega nada. De nada. Tamo junto.